E aí players, trazendo hoje Luna's Fade, deixa aquele like e se inscreve aí para conhecer meus games novos todos os dias. Trazendo hoje um jogo que parece que é um RPG, um MMO, nunca joguei antes. Temos a classe arqueira, temos o mage, e Fighter. Fighter. Vamos de Archer, vai. Vai ser o nome mesmo se der. E vamos para Play. Parece que é um MMO mesmo. Parece muito com aquele outro game lá, que se chama Fantasy Fate, alguma coisa assim né. Tem que falar com os caras aqui no início né. Então vamos level 5 já. Miss Luna. Level 7. Ganhei uma luva. Ainda não matamos nada no game. O que é que é isso aqui? Clanhal. Tá, vamos completar mais uma. Ganhei flechas. Ganhei uma habilidade também, parece que ela, deixa eu ver. Atira flecha para todo lado e tem as que atira para frente. Submit. Submit. Cheio de Alt Spider, caçar aranha. Vamos dar um Claim, outro Claim, Submissed Quest to Smart, estamos com um Pet ali, parece um Ogrinho, sei lá. Level 17, ainda não começou a matança. Aí, 19 já. Level 26 eu vou ganhar uma montaria. Dá para ver como que é essa montaria? Eu acho que não. Upgrade para level 21. Coletei umas plantas. Claim. Quest para o Alki, ganhei um Colar. Então, level 24. Que level que eu ia começar as batalhas nesse game? Acho que é agora, hein? Ganhei um Bowl novo. Bem usei, velho. Olha a montaria que a gente ganhou. Não leva os 51, a gente vai ganhar uma asa. Começo a matar bicho. Claim. Caramba. Que level que eu estou já, velho? 36, velho. Que isso, mano? Que level que eu estou já, velho? 36, velho. Que isso, mano? Que level que eu estou já, velho. A gente vai ganhar uma asa. Ela dá tipo uma rasteira nos bichos, parece, mano. Ganhei ouro. 40. Submit Quest to Jerry. Claim. Cheguei no level 42. Tá. Colar. Ginect Lace. E... Quase no level 42 de ganhar a asa, né? Aquele patch ali bate, até agora eu não vi ele... Ele bater, não. Não, ele bate sim. Tá ajudando aí, ganhei um Kiver, que é o lugar que você coloca a flecha. Upgrade? Não, não quero dar upgrade agora. Tem um tal de desafio aparecendo ali na tela. Vamos apertar nisso pra ver. Tem que completar a Quest do level 60 pra fazer isso. Tô chegando no level da asa. Nesses jogos, normalmente, você ganha asa, né, mano? Chegando certo level. Tô bem padrão. Tô bem padrão. Asa aí. Não é uma asa. Tá uma absurda, mas é uma asa. Não é uma asa. Não é uma asa. Já dá dois 52 já. Já. Dá dois 54 e... 55. Bomgers, então vou encerrar por aqui. esse foi o Lenas Feiti, valeu, falou e até mais.